Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Temos mais um vídeo hoje para vocês, espero que curtam. Já deixe o like aí para ajudar o canal. Hoje vamos falar sobre Bruna Marquezine exibir pernas torneadas. Bruna Marquezine apostou em low bem curtinho para participar de evento de moda nesta quarta-feira, 31, em São Paulo. Usando short saia com blazer elegante, a atriz exibiu pernas torneadas e bronzeadas. Com visual todo nude e rosa claro, a carioca usou cabelos presos e maquiagem bem marcada para valorizar o visual poderoso e cheio de joias. Como a blusa tinha um decote sexy na medida certa, apenas uma parte do sutiã preto ficou em evidência. Apesar de não falar sobre Neymar, a atriz bateu papo com o ego e falou que não se assusta com o assédio e fanatismo na internet. Não é que me assusta, hoje já sei lidar. Fico feliz com a admiração e o carinho. Mas fico feliz quando as pessoas admiram meu trabalho, não minha vida pessoal, meu relacionamento. Acho que é saudável essa admiração de fã e ídolo quando é só do trabalho e do que a pessoa representa, desabafou. Com milhares de seguidores, Bruna deu a receita para bombar nas redes sociais e falou que faz tudo sozinha, sem ajuda de qualquer profissional. Hoje eu não tenho nenhum cuidado especial, posto o que tenho vontade. Eu não gosto de dividir muito da minha vida pessoal, mas tenho uma coisa ou outra que acho legal. Meu Instagram hoje posto um pouco do que gosto, do que vivo, meu dia a dia, meu trabalho, meu olhar sobre mundo. Explicou ela, que falou sobre suas boas recordações com as joias. Tem o anel que ganhei quando fiz 15 anos dos meus pais, sempre tem algum brinco que era da sua mãe, da sua avó, contou ela antes de ser assediada pelos vips e fotógrafos no evento. Em recente entrevista ao Ego, Bruna se esquivou das perguntas sobre o possível retorno do namoro com Neymar. Não vamos falar disso. Não vou falar sobre minha vida pessoal. Ela também preferiu não comentar a torcida dos fãs pelo casal. A vida amorosa das pessoas normalmente repercute muito mais do que deveria. Eu acho que é muito pessoal. Mas eu fiquei surpresa com a repercussão. Questionada se sabia o peso de uma medalha de ouro da Olimpíada Rio 2016, a imprensa tentou de todas as formas saber se ela reatou ou não com Neymar e foi criativa nas perguntas. Ela disse que sim, mas sem afirmar se foi a do craque que viu de perto. É pesada.